Deus abençoe grandemente a sua vida, que alegria poder estar aqui com você, e o texto que eu quero ministrar neste momento, não é uma revelação, não é uma palavra revelada, este texto você encontra, essa ministração você encontra em qualquer Bíblia, você pode pegar a menor Bíblia, uma Bíblia que só tiveram os Salmos, este texto está lá, ou a Bíblia mais luxuosa de estudo, o texto também está lá igual, da mesma forma, e Deus é capaz de ministrar isso no coração de qualquer um, e isso é poder de Deus, disponibilidade da palavra dele, vamos lá, Salmos capítulo 30, 5 e 6, porque a sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, eu dizia na minha prosperidade, presta atenção nisso, não vacilarei jamais, estes Salmos, existem duas teses para quando eles foram entoados, a primeira delas, é um homem que após receber a cura de uma doença, no momento da sua entrega de sacrifício no templo, entoou esse Salmo, para avisar o povo que as dores duram apenas alguns momentos, mas o amor de Deus permanece para sempre, e em segundo, na consagração do segundo templo, aquele templo construído após o cativeiro babilônico e assírio, o templo que nem se comparava ao templo de Salomão, mas era o que o povo tinha, e no momento da consagração, que o título desse Salmo é a consagração da casa, ele entoa este Salmo, o choro do cativeiro, durou pouco tempo comparado a glória que o Senhor derramaria sobre eles, eu quero que você entenda o porquê que uns Salmos de consagração, tem um texto tão profundo sobre choro e ira de Deus, e nós precisamos refletir aqui, porque hoje nós vamos focar no choro da noite, e o que isso traz a nós, a luz de Cristo Jesus, a autossuficiência do povo de Israel era tão grande, era tão grande, olhando aquele glorioso templo construído por Salomão, templo cheio de ouro, prata, os utensílios, que templo magnífico, causava inveja em todos os povos, além disso, a paz entre os povos, todos os povos se socializavam, existia um bom comércio que trazia prosperidade a Israel, Israel prosperava, ninguém reclamava daquilo, Israel era autossuficiência, e nessa prosperidade, Israel tropeçou, e logo, quando veio o reinado do rei Roboão, filho de Salomão, o reino se dividiu, reino do norte e reino do sul, Israel se dividiu internamente, e depois vem o cativeiro babilônico, estou te mostrando que a história de Israel saiu de um lindo entardecer, sabe aquele lindo entardecer, aqui em São Paulo, eu não sei onde você está, mas aqui em São Paulo, alguns dias, aconteceram entardeceres maravilhosos, alaranjado, digno de foto para postar sem filtro, as pessoas postavam lá sem filtro, foto maravilhosa do entardecer, estava lindo, Israel saiu desse entardecer por um anoitecer escuro e tenebroso, algo que ninguém imaginava, mas aqui existe uma verdade, todo entardecer, por mais lindo que seja, precede um anoitecer escuro e sombrio, e Israel começou a entender, exatamente porque esse salmista entendeu, e eu quero que você neste momento absorva, eu dizia na minha prosperidade, não vacilarei, nós temos que entender que por mais que a vida esteja boa hoje, este não é o motivo que nos manterá de pé, porquê? Porque tudo que é conquistado embaixo dos céus é falível, é destrutível, pode ver, você compra algo hoje, o que acontece com ele amanhã? Se destrói, o carro novo fica velho, e a casa nova? Cria rachadura, tem que pintar de novo, e aquele dinheiro que você ganhou, que era, poxa ganhou um bom dinheiro no fim do ano, já deve ter acabado, olha só, tudo que é embaixo dos céus, tudo que é bom hoje, amanhã pode não ser tão bom assim, agora eu vou te mostrar coisas ainda mais sensíveis, cadê a sua juventude? Jovem você ia para lá, voltava, saia meia noite, hoje, essa juventude vai acabando, se você está na juventude, quando você era criança, você era ainda mais elétrico do que você agora, porque com o passar do tempo, a beleza da juventude vai se desgastando, e aí vão chegando algumas ruguinhas, olha só, vai chegando algumas ruguinhas, vão chegando alguns cansaços, algumas dores nas costas, e olha que eu estou com algumas dores nas costas, é normal, é a idade, a idade vai chegando, e aquilo que a gente tinha, a gente já não tem mais, olha como muda, porque tudo embaixo dos céus, a nossa prosperidade terreno é falível, e confiar nela, nos fará vacilar, aquele pôr do sol da nossa vida, se tornou uma noite escura, e o que é essa noite escura? a noite escura, que ele retrata, tem nada a ver com a noite que nós vivemos ultimamente, a noite para nós é muito simples, eu vou por exemplo, acabando um culto, eu saio do culto meia noite, ou duas da manhã depois de uma conversa, e posso ir até o McDonald's, comprar alguma coisa, porque vai estar aberto, eu posso ir até o mercado, você acredita nisso, eu posso ir até o mercado, porque três horas da manhã tem o mercado 24 horas, tem uma farmácia 24 horas aqui do lado, ou seja, a noite para mim é fácil, mas a retratação de noite aqui desse salmista não é tão simples assim, a retratação de noite dele aqui, presta atenção, olha só, se alguém ficasse com febre à noite, não tinha paracetamol e dipirona, tinha que colocar um pano gelado na testa, dar banho gelado, se conseguisse pegar água lá fora, e se o poço fosse perto, ou se eles tivessem preparado uma água, olha só, e colocar na testa até abaixar a febre, se não abaixasse, podia chegar a óbito, essa é a noite, um momento sem esperança, sem vida, um momento que não tem o que fazer, não dá para sair, não dá para caminhar um quilômetro, não dá, porque é tudo escuro, é breu, e é nessa noite que nós estamos falando, essa noite para nós, sabe o que é? é quando você vê, que o dinheiro que você gastou na festa de casamento, ou na festona que você deu de casamento, não é capaz de salvar o seu casamento agora, o anoitecer para você, sabe o que é? é quando você vê, que os presentes que você deu para o seu filho, não é capaz de trazer felicidade para a depressão que ele está sentindo agora, o anoitecer na sua vida, é ver que a felicidade das viagens que você fez com a sua família, não é capaz de mudar a tristeza que você está vivendo agora, anoitecer na sua vida é ver a sua sala cheia, está todo mundo lá, está filho, está pai, muitas vezes tem até avó lá na sala, mas ninguém troca uma palavra com ninguém, porque já não tem mais, olha, tem uma barreira entre um e outro, anoitecer aqui é quando a cama que você tem, a maior cama que você possa ter, aquele colchão macio, king size não te traz o sono, é noites e noites acordado, que o dinheiro que você tem na conta não pode aplacar, esse buraco, esse vazio que fica no seu peito, esse é o anoitecer, é quando as coisas já não trazem mais satisfações para nós, é quando aquilo que a gente perdeu, já não traz mais alegria nem se recuperar, é quando você percebe que neste mundo não há alegria verdadeira, e no meio da solidão dessa noite, em meio às lágrimas, você vê que neste mundo não há esperança, mas quando nós encontramos, quando nós lemos este texto, a luz de Cristo Jesus, as lágrimas nos revelam, através do que Jesus disse em Mateus capítulo 5, versículo 4, bem-aventurado os que choram, por quem você tem chorado, por qual pessoa você tem chorado, você tem chorado por um filho? O filho que você dizia, eu te amo, quando ele era pequeno e agora ele nem olha para você, você tem chorado por quem? Por um marido que muitas vezes sai por aí desesperado e você não sabe nem onde ele está, ou você tem chorado por uma mulher que ficou fria durante o tempo de casamento, ou você tem chorado por aquilo que você perdeu, ou pela prosperidade que nunca vem em suas mãos, ou pelos sonhos que nunca foram realizados, por qual motivo você tem chorado? As dificuldades terrenas, a noite terrena, nos revelam o consolador, que mesmo quando todo mundo nos abandonam, quando todas as coisas já não trazem mais prazer e só nos restam as lágrimas numa noite, lá está o consolador da nossa alma, aquele que não dorme, o guarda de Israel nos consolando ao nosso lado sem interesse algum, a noite é extremamente importante, porque é geralmente na noite da nossa vida que encontramos o consolador, é no meio do nosso choro que nós somos bem-aventurados, porque nós entendemos que a nossa alegria não está neste mundo, a nossa alegria não está nas conquistas, mas a nossa alegria está em Jesus, o consolador da nossa alma não importa quantas lágrimas você tenha derramado nesta noite, nenhuma delas foi para o chão, nenhuma delas foi em vão nenhuma delas não foi vista, você não estava sozinho, o consolador estava com você, e da mesma forma que a noite nos revela o consolador, o amanhecer nos mostra a sua luz, a noite é como um hóspede esperado, que vai passar um tempo lá com a gente tem que ajustar um lugar para ele, tem que preparar uma cama, nós sabemos que temos privações, se você estava acostumado a andar de um jeito, você vai ter que andar de outro, você sabe que você vai ter que deixar um quarto para ele ficar, ou vai ter que arrumar a sala, não dá para ficar assistindo o filme até tarde, mas você sabe que depois de um tempo esse hóspede vai embora e tudo vai voltar ao normal de novo, e o que põe fim ao anoitecer da nossa vida? Vamos lá, o que põe fim à noite? o que põe fim à noite? O nascer do sol, quando nasce o sol, é chamado de amanhecer, e a noite vai indo embora e agora o sol, a estrela da manhã vai nascendo, em Apocalipse capítulo 22, 16 diz, eu Jesus enviei o meu anjo para dar a vocês este testemunho, concernente às igrejas, eu sou a raiz e o descendente de Davi, e a resplandecente estrela da manhã, da mesma forma que à noite você conheceu o consolador da vossa alma, e entendeu que a sua dependência está em Cristo Jesus, você também sabe agora, que para amanhecer a sua noite, que para vir luz a tua casa, que para vir luz ao teu casamento, a tua família, que para a obra da redenção ter efeito em sua vida, precisa nascer a estrela da manhã, Jesus e resplandecer a luz na tua vida, Jesus está contigo em todo momento, e por isso esse salmo a luz de Jesus chama, a consagração da casa, não tem como ser consagrado sem entender que a dependência da nossa vida está nele, e que somos bem-aventurados, porque choramos nele, porque nele somos consolados, nele temos vida, e sabemos também que se amanhecer, nós não queremos amanhecer pela nossa força e nem temos como, nós não queremos amanhecer pelo nosso coração e nem pelo nosso sentimento, nós sabemos que o nosso amanhecer é Jesus Cristo, é Ele quem traz luz a nossa vida, traz luz a nossa casa, e aí sim eu encontro alegria, não neste mundo, mas no amanhecer dEle, Ele é o meu amanhecer, e quando Ele amanhece em minha vida, eu sou feliz, o casamento que antes não tinha mais saída, numa noite, eu estava sendo consolado, eu não estava sozinho, agora amanheceu, a luz brilhou, e o casamento sem saída, aonde não se via mais saída, a luz brilhou, e agora o casamento volta ao lugar de origem, na obra da redenção em Cristo Jesus, deixa a luz de Jesus brilhar em você, e se você está vivendo uma noite escura e terrível, seja consolado, você é bem-aventurado, a noite terminará, o sol brilhará outra vez em sua casa, o sol brilhará outra vez em sua vida, mas não dependa mais das suas forças, dependa unicamente de Jesus, o Senhor... Amém.